Agora nós vamos conhecer um pouquinho a história do Paulo, viu? Que está em busca de um sonho, vendendo pão caseiro. Quem vai contar essa história pra gente agora é a Daiane Oliveira. Há três meses, Paulo está todos os dias por aqui, vendendo pães. Receita caseira, daquele tipo próprio para um café da tarde. Recém-chegado na cidade, como não encontrou campo em sua área de formação, deu a volta por cima e nas ruas encontrou a oportunidade de vender. Então, a gente começou fazendo, vendendo nos bairros. Aí a gente, eu e minha esposa, minha esposa ela chamava as pessoas, batia palma e eu oferecia os pães. Coloquei em prática as receitas que a minha mulher tinha, começamos a fazer os pão caseiro. Padronizei uma receita padrão e comecei a vender. Comecei com 10 pães de começo, aí eu vendi facilmente. Aí a gente foi aumentando aos poucos. Aí a gente fazia as ruas aqui para o próximo hospital, que é auxiliadora. E um dia estava chovendo e o pessoal, a gente veio aqui no farol aqui da auxiliadora. O pessoal pediu para a gente começar a ficar aqui. Aí a partir daquele dia eu comecei a ficar aqui, de segunda a sexta. Tem que ver que eu venho de sábado, domingo também. Tem dia não, tem dia que a gente fazer, a gente vende, trabalhar. Em Três Lagoas é muito comum, ao parar no semáforo, nos depararmos com alguém vendendo algum tipo de produto. No caso do Paulo, ele pensa em ter o seu próprio negócio. Fazer da venda no semáforo a mola propulsora para ter o seu próprio CNPJ. Eu e o Mispô, a gente tem um projeto de ter um empreendimento, uma empresa, uma padaria. Em si, de começo a gente pensa em uma casa de bolos e pães artesanais, que é um negócio mais simples, né? Menos coisa confeitada. No começo, agora, a gente pensava daqui uns dois a três anos abrir uma padaria. A longo prazo, né? De começo, a gente queria mais trabalhar assim, autônomo mesmo, vendendo de porta em porta ou aqui no farol. E, posteriormente, se estruturando e depois a gente abrir a empresa. Juntar um bom capital, né? Para você poder comprar os equipamentos, os materiais. Além da boa vontade e disposição, Paulo pensa em aproveitar a sua especialidade, já que é formado em nutrição, para desenvolver receitas naturais. Um sonho de exercer a sua área de formação. Não, não desisti, não. Eu penso assim, abrir a empresa, a padaria, que seja, começar a trabalhar e, futuramente, a partir que a empresa começar a andar sozinha, eu partir para a minha área, que é a nutrição mesmo, que eu me formei, eu pós-estudei, né? Eu penso em fazer pães, doces, com um quesito, assim, mais nutricional, assim, mais saudável. Tipo, pão orgânico, um pão integral, um doce caseiro, com menos açúcar, mais light, mais diet. Ou um salgado, com menos sódio, menos gordura. A gente pensa em fazer isso também. Este é mais um exemplo de motivação de um trabalhador autônomo, sonhador, disposto a mudar a sua realidade.